Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero um amor pedido, só na dor de base, porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a Z, só tá te esperando Eu vou na caioa lá pra te dar um cheiro, e depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria serve, que eu vou fora, diz que eu enlouquei Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero loucão no doce, só na doce, quase, porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a Z, só tá te esperando Eu vou na caioa lá pra te dar um cheiro, e depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria serve, que eu vou fora, diz que eu enlouquei Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu taco meu taco nela Tô loucão no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Em nome da Fama Produções 084999467771